Hey girl Não vá embora, fique um pouco mais Eu quero ver o sol nascer Espero que esteja aqui Não importa quando nem onde vai ser Eu só quero ficar com você Eu só quero acariciar seus lábios E dizer coisas de amor 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 Hey girl Aonde vai? Está cedo demais Hey girl Não vá embora, fique um pouco mais Eu já sofri tanto agora Preciso de você Pra poder me entender E dizer Tudo que eu queira saber 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 Hey girl Aonde vai? Está cedo demais Está cedo demais Hey girl Tudo que eu queira saber Tudo que eu queira saber Tudo que eu queira saber Woo! Woo! Se inscreva no canal Se inscreva no canal